Tirei onda, a festa continua, 14 de maio, sábado Construído com todo requinte, qualidade e amplo espaço O catamarã traz o que há de melhor para o seu lazer seja completo Festa ao inclusive, isso mesmo, tudo incluso Serviço completo de buffet de churrasco, open bar com barman Elaborando drinks especiais Tripulação com comandante marinheiro, isso mesmo galera DJ saxofonista que por sinal dá um show de agitação flashbacks Uma completa e segura estrutura cuidadosamente pensada Para levar você ao melhor passeio náutico com direito ao mergulho Usaremos preferencialmente traje de banho Lembrando que são vagas limitadíssimas Então navegue nessa onda, vamos junto com a MN Usando a MN Em humana Amém MN Amém Tiago